Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. É isso aí! Acompanhe comigo aqui, meu querido e minha querida. Vamos lá? Os textos jornalísticos circulam em mídias sociais, tais como jornais, revistas, internet, rádio, vários outros suportes, vários outros meios. Como a gente divulgar ou informar acontecimentos, fatos e opiniões. Nós temos aqui manchete, lide, corpo do texto, descrição, narração, depoimentos, dados. Tudo isso está presente dentro da reportagem. Tem características próprias desse gênero. Observem, aqui agora uma notícia. E a gente já vai fazer uma relação com a reportagem. Vejam só essa notícia. Cavalo cai de telhado e invade cozinha em São Paulo. Foi publicada pela Rede TV em 5, aliás, em 6 de 5 de 2021. Subtítulo vem ali, ó. O animal sofreu uma lesão e foi levado para o centro de zoonoses. Na noite de quarta-feira, às 5, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, um cavalo caiu acidentalmente de um barranco que fica ao fundo. Aliás, no fundo de uma casa de uma senhora. Apesar dos danos materiais, nenhum morador ficou ferido e o animal teve uma lesão leve. Hã? Notícia. Por que que é notícia? É um fato do dia, corriqueiro. Não, não é corriqueiro, não é do dia que cai na casa de alguém um cavalo, né? Mas, enfim. Mas é um fato que é passageiro. Não é um fato que exige aprofundamento naquela discussão. Ao contrário dessa outra aqui, que agora é uma reportagem. Veja lá, ó. Cavalos, parceiros da reabilitação. Veja que até o título difere um pouco, né? Bom, bastante, a verdade é a maneira de escrever o título. Atualmente, mais de 30 mil pessoas se beneficiam da ecoterapia. Caminhos e reportagem no ar em 28 de 2 de 2021. Lá na TV Brasil. A ecoterapia é uma prática terapêutica que tem mostrado ao longo de décadas o quanto a interação entre homem e animal pode oferecer benefícios para a saúde. No Caminhos e reportagem desta semana, vamos mostrar que a ecoterapia vai muito além de um passeio a cavalo. Perceberam que aqui já tem outros dados, né? Os dois textos, eles trazem o mesmo assunto, né? Que é o cavalo. Eles falam do assunto geral. O que é o assunto? O assunto é o maior, é o amplo. O tema é o recorte, é o específico. Então, aqui nós temos o assunto, que é o cavalo. E cada uma delas, a notícia, a reportagem, tem o tema, um recorte. No primeiro, nós temos a queda pelo telhado em uma cozinha, o cavalo que cai. No segundo, nós temos um cavalo que é utilizado da ecoterapia. Então, há uma diferença na abordagem dos dois assuntos ali. Desculpa, é do assunto, com duas temáticas diferentes. Então, a reportagem, ela vincula esse fato, assunto ou tema, desenvolvido de forma mais o que? Aprofundada. Veja, o cavalo caiu, não precisa aprofundar. Eu posso saber como é que estava a senhora, o cavalo. Mas acabou, não tem muito mais o que tirar. Reportagem não, ela vai aprofundar bastante, muita informação para nós ali, né? Ela vai trazer essa informação mais aprofundada. Vai, costuma ter uma descrição e uma narração dentro da nossa reportagem. Tem a função social de tentar fazer a gente ser, formar o nosso ponto de vista. Querem ver? Olha só. Segundo a psicóloga Carolina Chances, a prática pode melhorar a saúde de pessoas com comprometimento físicos e mentais. Hoje, a ecoterapia já abrange várias áreas. Crianças com problemas de aprendizagem, adultos com dependência química, explica. Segundo a fisioterapeuta Alessandra Pietra, a ecoterapia surgiu no final da década de 40, na Escandinávia, após surtos e poliomielite. Porém, a atividade só chegou ao Brasil entre 1970 e 1980. E somente em 2019, a prática foi reclamentada por meio da Lei 13.830. Pode perceber que aqui, as informações são para fazer a gente entender melhor e formar o nosso ponto de vista. Grande diferença entre notícia e reportagem. Legal? Boa, né? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre reportagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Legenda Adriana Zanotto